Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu vou aqui no vídeo de hoje mostrar essas lindezas que estão todas floridas. Antes vamos sair de perto do Apolo, né? Porque senão ele não deixa vocês entenderem o que eu tô falando. Olha que linda, ó. Todas essas aqui são as minhas matrizes. Estão todas floridas, recebendo esse solzinho lindo. Olha isso, que linda. Lindas, lindas, lindas. Aqui são algumas matrizes de venda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho pra vocês. Olha o tamanho, olha a altura. Essa é a Evigold amarelinha buquê, né? Olha que linda, olha o tamanho do caldex. Linda, linda. Aqui tem a viúva negra, duas matrizes viúva negra. Aqui é uma bridal buquê matriz e tem uma tamanho grande também. Olha que linda. A minha bridal tá cheia de botões, ó, gente. Aqui eu ainda não tirei as folhinhas amarelas, mas você tem que tirar, tá? Você não pode puxar, você só rela, ó. Você só rela. Nela, ela cai. As que não sair, você deixa. Ó, tá vendo? Ela ainda não saiu. Olha quantos botões, gente. Olha que linda. Vai vir um buquê lindo. Essa aqui se chama bridal buquê, gente. Ela é linda, linda, linda. Essa é a minha matriz. E essa daqui tá pra venda, ó. É uma matriz de venda. Olha o tamanho dela. Bastante galho. Pra quem já quer aí com uma copa formada, tá vendo? Caldex desenhado. Olha que linda. Tá com botões aqui, ó. Vai florir já em breve. Linda, né? Aqui são as minhas bebês. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora as plantas de tamanho comercial que são de vendas. Que linda essa matriz. Essa é a Sunday. Linda, né? Mas vamos lá que eu quero mostrar essas aqui pra vocês, ó. A imagem até fica melhor. Aqui nós já estamos já preparando a decoração aqui. Carol vai colocar alguma coisa escrita garden ali. Tá linda, né? É aqui que eu separo pra vocês. Coloco os nomes. Tiro a foto pra vocês verem qual que vocês querem. Tem plantas simples. Essas são as simples de semente, gente. São singelas de semente. Essas não tem identificação, tá? São as mais simples, assim. Essas aqui, todas já são enxerto com identificação. Todas elas com nome, tudo certinho. Aí você pode adquirir pra aumentar a sua coleção aí, tá? Olha que linda. Essa é a RS321. Olha que cor linda. Abriu hoje essa flor dela. Olha que linda. Toda arriscadinha. Tá vendo aqui? Ela é uma flor tripla. Tá linda, né? Tá aqui disponível pra venda. A MT239. Também arriscadinha. Laranjada. Olha que linda. Linda, linda, linda. Linda demais. Aqui é a Sansão. A Sansão que abriu agora. E a Sansão de 5 dias, ó. Ela dura bastante. Ela só vai clareando a cor. Tá vendo que linda? Linda demais, né? Aqui atrás é a D210. Tá com bastante flor. Aqui é a Skolzinha. Bem forte. A Skol. Amarelo bem forte. Tem bridal tamanho comercial, tá, gente? Ó, se você não quer comprar uma matriz, que não pode comprar uma mais cara, que é uma mais baratinha, tem aqui bridal tamanho comercial. Ó, que linda, ó. Cheio de botões. Tá vendo? Tem bastante aqui. Tem com dois galhos também, ó. Esse é o tamanho comercial. Ó, que linda. Bridal buquê. Tem aqui a pôr do sol, que vai abrir essa flor linda hoje. Olha que linda a pôr do sol. Linda. Miss Vietnã. Ó, que linda a Miss Vietnã. A minha Miss Vietnã matriz também tá cheia de flor. Ela forma uma copa assim, ó. Linda, linda, linda. Aqui desse lado tem a Sultão. Tem o preto aqui, ó. Essa é uma preta cheia de botões. Ó, a Sultão. Tá linda. Sultão é buquê, tá, gente? É que aqui eu reguei agora, e aí algumas molharam, ó. Fechou a flor. Mas é um buquê lindo que ela abre. Olha que linda. Sultão é maravilhosa. Olha, olha, olha esse jogo de cores, no amarelo e no rosê. Linda, né? Aqui a D128, que é a Meg, no lilás. Linda. Linda, linda, linda. Aqui eu gosto de regar elas e pelo menos uma vez por semana dou um jato de água nelas, assim, pra tirar a poeira. Porque cai muita poeira aqui, né? Tem aqui a Simone, gente. A Simone cheia de flor. Olha que linda essa flor abrindo hoje, ó. A Simone é maravilhosa. É na cor roxinha, tá vendo? Que linda. Olha que linda. Aí depois que ela fica aberta, a camada de dentro é mais clarinha, ó. Ela tem três camadas, Simone, ó. Roxinha, tá vendo? Essa aqui já tá cinco dias aberta, essa flor aqui. Aí tem mais vindo aqui, ó. É linda, Simone. Linda, linda, linda. Eu pedi uma cliente minha, Simone. Falou, Cris, eu tenho que comprar a Simone, que é com meu nome. Linda, né? E fora que ela é maravilhosa, a cor dela. Olha que linda. Tem aqui florida hoje, a LA 438. Olha que linda essa, gente. Maravilhosa. Ela também dá muita flor sempre. Ela tá tamanho grande, olha. Caldex, galho grande. Tem mais, tem outra dela aqui, ó. Com dois galhões compridão, grandão. Olha que linda. Todas elas florindo. Aqui é a NR12. Buquezinha. Coisa mais linda, tá, mamãe? Olha que linda, gente. Olha que buque mais linda. Linda, linda, linda. NR12 essa, tá, gente? As pessoas, às vezes, invertem os nomes, as letras, né? Quero mostrar pra vocês, ó. É NR12. Tem gente que coloca RN12. Não, é NR12. É abreviação de número, né? Número 12. NR12. Tá linda, linda, linda. Gente, aqui a Infinity. Ó, tinha acabado a Infinity. Busquei mais Infinity. A Infinity é uma lindeza que é muito difícil de conseguir. Olha que linda. Cheia de botões. Raiz saindo aqui pra fora. Caldex tá gigante aqui pra dentro. Tem bastante. Vende muito rápido a NR12. Aí eu busquei mais aqui pra vocês, tá? Olha aqui que lindo, ó. Dois galhos. A NR12, ela é mais difícil... Ô, NR12, gente. Perdão. A Infinity. Ela é mais difícil de conseguir porque ela tem o crescimento mais lento. Mas a floração dela é intensa. Tá vendo, ó? Ela dá muita, muita flor. Os botõezinhos assim, ó. Enche de flor mesmo. E aí, só que o crescimento do galho em si é mais lento. Então, por isso que é mais difícil de encontrar. Tá? Vocês estão se perguntando. E essa lindeza aí no meio, Cris? Ó, essa aqui é a Star Stile. É uma flor dobrada. Bem grande. Bem linda. Star Stile. Linda, né? Aqui tem algumas de semente, ó. Amarelinha de semente. Que aí você que vai dar o nome pra ela. Olha que linda. Amarelinha. Tem uma branquinha de semente. Linda. Tem uma rosinha de semente. Tamanho maior. Então, essas são as lindezas de hoje, gente. Estão todos aqui. Eu fico disponível aí no WhatsApp pra atender vocês, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir essas lindezas aqui. Só me chamar aí no WhatsApp. Eu sempre deixo o número do WhatsApp na descrição do vídeo. Pra vocês copiarem e me adicionar aí na agenda. E me adicionar no WhatsApp. Que aí eu atendo todos vocês, tá bem? Olha essa lindeza aqui. VT-005. Essa é uma matriz linda. Essas aqui, ó. São de duas cores na mesma ponta. Vamos chegar pertinho. Ó. Cada galho tem uma cor, tá? Olha que lindeza. Deixa eu afastar um pouquinho agora. Eu aproximo pro celular ficar perto da boca pra não abaixar o volume. O áudio pra vocês. Então, ó. Eu vou explicar essa daqui. Essa daqui, ela tem esse lado aqui. É um enxerto da preta. A full black. Desse lado aqui vai ficar preta. Desse lado aqui é a amarela aurora. Então, essa planta aqui, ela vai ter duas cores, ó. Pro lado de cá preta, pro lado de cá amarela. Linda, né? Essa daqui é vermelha e amarela. Os dois lados. Aquela ali é a aurora e preta também. Ó. Aqui vai ser a aurora amarela de um lado e preta do outro. Elas estão aqui tomando solzinho pra florescer já em breve. Mas, se caso vocês quiserem comprar, tá aí a disposição. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Eu gosto de mostrar essas lindezas todas floridas assim pra vocês. Depois da poda, ó, gente. Vem flor. Olha que linda. Cheia, 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 cheia de flores. Linda, linda, linda. Caldex linda. Todas elas. Então, é isso, gente. Beijo no coração de todos vocês. Quem gostou aí do vídeo, dá um joinha. Curte. Compartilha com a família, com os amigos. Tá? Comenta se você quer que eu fale alguma coisa no próximo vídeo. Se tem alguma pergunta, alguma coisa. Você pode deixar nos comentários que eu vou acompanhando todos eles, tá bom? Então, é isso. Beijinho. Tchau. Deus abençoe a vida de todos vocês.